Eu tava olhando o seu Instagram lá e eu vi assim que você tem contato com muitos cantores. A gente chama de cantores seculares, né? Cantores também do segmento gospel. E como que é ter esse contato com os cantores? Eu vi lá a foto com a Cassiane, né? Com o Lucas Lucco, com o Bruno, com a Gabi Sampaio, com um monte de gente. É bacana ter esse contato assim com esses artistas? É gratificante, né? Mas assim, acaba que como eu não tinha vínculo de... Eu não tinha vínculo. Deus que foi apresentando e direcionando tudo isso, acabou que foi uma coisa muito normal, muito... Pra todos eles, eu entendia do meu propósito já. Então, o trabalho era com muito amor, carinho, sabendo que de alguma forma eu tava trazendo um pouco de mim naquilo ali. Eu acho que é isso, sabe? Toda pessoa que chega pra mim, eu sei que tem um sonho. E às vezes o paciente chega lá, eu vou fazer a avaliação dele, eu olho pra ele assim e falo assim, Meu Deus, eu tô diante de um sonho que muitas vezes a gente precisa lapidar ou a gente precisa de cuidados ali. Então, eu levo todos como algo especial, sabe? De uma forma geral. Mas, claro que tem alguns pacientes em específicos que me marcaram muito, né? Cassiane, por exemplo, me marcou muito. Porque eu venho de uma... Assim, eu vivi cantando os hinos dela. Então, quando eu encontrei com ela pessoalmente e vi que ela era uma pessoa assim, simples... Não, eu fiquei encantada com ela. Foi muito gratificante pra mim poder atendê-la porque, né? A Eliane também. Foi sensacional porque eu, quando eu mexia com mulheres, dirigia, regente de mulheres, a gente cantou o hino dela, 300 Gideões, dos Gideões. Então, assim, quando eu vi ela pessoalmente, vi ela cantando os hinos que eu cantei com as irmãs, chorei... 300 corajosos... Eu olhei isso e falei, Jesus, obrigada! Que legal! Né? Pra mim é gratificante tudo isso. Daniel e Samuel, foi sensacional também porque eu tenho os hinos no meu carro que eu escuto. Você é especial... Gente! Que legal! Então, de alguma forma, eu vejo que, assim, como que Deus, Ele cuida da gente e Ele patrocina sonhos, né? Ele patrocina sonhos. Porque eu nunca me imaginei estar onde que eu estou hoje, né? Até porque eu não tinha quem me indicasse. Quem me indicou foi... Foi o Senhor, né? Quem me indicou foi Ele. Quem me apresentou foi abrindo as portas foi Ele, né? Ele te levou nos reis, né? Que fala assim, né? Os reis estão ali em cima, ali. Deus está te levando ali em lugares que você nem imaginava, né? E é engraçado você falando isso porque teve um dia que foi muito específico. Foi até no congresso que a Cassiane estava. Eu atendi eles numa sala especial. Uma sala que era a sala do jantar de receber os convidados mesmo. E aí, eu ia atendendo eles e falei com Deus assim, Deus, que doido, eu estou aqui, Deus. Eu tenho o costume de falar, Deus, você é muito doidão. Nossa, você é muito doidão. Como que você me colocou aqui pra eu fazer isso? E aí, eu cheguei e falei com ele assim, Deus, eu estou tão feliz, tão grata a ti de estar aqui, de poder, de alguma forma, servir. Que eu estou igual aquele cachorrinho. Que não precisa sentar à mesa. Eu estou satisfeita com os pedacinhos que caem, as migalhas. Porque eu me sinto honrada de estar aqui. E aí, era tão engraçado que todas as vezes que ia começar os jantares, eu, perna pra quem tem, saia correndo e ia embora. Por quê? Porque eu não me sentia. Eu falei assim, Deus, eu não preciso estar aqui. Eu já estou satisfeita de servir cuidando das vozes, né? E aí, eu cuidei das vozes, de todas as cantoras, preletoras que estavam no lugar. E aí, eu vi elas comendo e tudo. Eu, ó, tchau. Não, gente, tem que ir embora e ir embora. No último dia desse congresso, veio o pastor e falou comigo assim, não, Priscila, você vai sentar à mesa com a gente. Eu falei, não, pastor, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Aí, ele falou assim, não, Priscila, você vai sentar à mesa com a gente. Eu sentei, eu arrumei uma choradeira. Eu arrumei uma choradeira. E eu falei assim, Deus, que vergonha, se eu me faço passar cada vergonha, Deus. Aí, é engraçado, porque Deus, ele conhece o nosso coração. Sim. Ele sabe o que a gente tem no nosso coração. E, através disso, as coisas vão acontecendo na vida da gente. Eu tinha prazer de servir somente, eu não precisava sentar à mesa. Mas Deus me colocou à mesa pra poder me mostrar assim, Priscila, você está lá porque eu tenho cuidado de tudo. Como é bom saber que Deus está cuidando de tudo, né, gente? Na vida da gente. Verdade. Que benção.